O protesto, que começou de forma pacífica em Brasília, terminou em vandalismo. Um grupo radical tentou invadir o Palácio do Itamaraty, onde fica a sede do Ministério das Relações Exteriores. Manifestantes atiraram coquetéis molotov contra o prédio e um foco de incêndio foi apagado pela polícia. A situação ficou tensa. O grupo só recuou quando os policiais agiram utilizando bombas de gás lacrimogênio. Pelo menos dois manifestantes e dois policiais ficaram feridos na confusão. Marcas do vandalismo estão por toda a parte na esplanada dos ministérios. Manifestantes quebraram e incendiaram várias leixeiras em todo o caminho entre a Catedral e o Congresso Nacional. Tendas que estavam instaladas no gramado central da esplanada foram destruídas. Muitos ativistas ficaram indignados com os atos de vandalismo. Segundo a polícia, o protesto em Brasília reuniu 25 mil pessoas. 22 mil pessoas são libertados nas decentidades e 무月 Tenda fortuna ou no governo dos, 27 mil pessoas são libertados, 11 mil pessoas são baby-m罪, 11 mil pessoas são batistas, 14 mil pessoas são desco upes, 11 mil pessoas são maiulos termos,